Antes de tudo deixa o gostei e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações. Agora vamos para as notícias. Segundo informações, a cúpula do Comando Vermelho ordenou a execução de dois membros da liderança dentro da Vila Kennedy em Bangu, acusados de conspirar dentro da comunidade. No último horário dessa quinta-feira, apareceram informações que caíram os traficantes Naya e seu irmão Samir, ambos liderança na Metral, localidade dentro da Vila Kennedy. Sem informações completas, até o momento, a informação corre entre os moradores da comunidade que seu grupo estava negociando a Vila Kennedy com os milicianos, Naya é antigo na hierarquia da Vila Kennedy, e foi um dos únicos frentes que resistiram às propostas do terceiro comando puro e defendeu a comunidade para os chefes, ganhando muita moral. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.